Laura, permaneça aqui, eu quero convidar mais outras vozes para nesse dia, véspera de Natal, véspera da véspera de Natal, o Happy New Day é agora! Nós estamos chegando quase ao fim do nosso sarau, da nossa apresentação, e a gente quer desejar a todos um feliz Natal, um Natal cheio de harmonia, de esperança, de alegria, de amor. E a próxima música, como o Paulo Marcos falou, falou o nome, Paulo? É um dia feliz hoje, né minha gente? Com alegria, e vamos lá, tudo certo? Vamos nós! Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was When Jesus was Oh, Jesus, 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 oh, Jesus Amém. 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 Amém.